Caiu, agora a gente tem que assistir a luta do Demi Maia contra o Ben Askren ali pra gente gravar pro canal depois. A luta fica travada. O juiz vai mandar levantar, mas volta pro chão de novo a luta, velho. Vamos gravar. Vamos, vamos. Fala galera, eu sou o Caio. Bem-vindos para mais um vídeo no canal da CFX Sports. E sim, temos a luta casada para o dia 26 de outubro no UFC Singapura entre Ben Askren e Demi Maia. E neste vídeo de análise de luta vamos ver o que a gente pode esperar aí desse casamento dos dois atletas. Então já deixe seu like no começo do vídeo para fortalecer o canal e principalmente pro YouTube recomendar os próximos vídeos aqui pra vocês. E se você não for inscrito e está caindo de paraquedas conhecendo o canal da CFX Sports agora por causa desse vídeo, saiba que além de notícias e análises de lutas, nós temos dicas e artes marciais de diversos tipos de combate, transmissões ao vivo, lutas exclusivas filmadas pela produtora apenas aqui pro canal do YouTube. Então se inscreve agora, clica no sininho aqui do lado para ativar as notificações e aí sim vocês recebem no seu celular ou computador os vídeos diariamente aqui do canal, beleza? Agora vamos para a análise. Demi Maia, 27 vitórias, 9 derrotas, apenas 3 nocautes das 27 vitórias, 13 finalizações e 11 vitórias por decisão. Já Ben Askren tem 19 vitórias, 1 derrota. Curiosamente ele tem 6 nocautes, 6 finalizações e 7 vitórias por decisão. E ele vem dessa derrota avassaladora para Jorge Masvidal com aquela joelhada ali, um dos nocautes mais rápidos, se não o mais rápido do UFC. E essa é a sua única derrota no MMA. E o que me surpreendeu bastante ali no cartel do Ben Askren é que ele é bastante eclético. Eu acreditava que ele teria mais vitórias por decisão, menos vitórias por nocaute e mais vitórias por finalização também. Dá para a gente acreditar que com o jogo de grappling que ele tem de alto nível, melhor inclusive que o do Demi Maia, ele possa vir a colocar para baixo no início do round, ele possa vir a querer se testar inclusive na trocação contra o Demi Maia, porque se a gente pegar os golpes que ele levou do Rob Lohler, não farão nem cócegas ali os golpes do Demi Maia em cima do Ben Askren. O Demi Maia precisaria tomar um pouquinho de cuidado ali com as mãos do Askren, visto que o nível de trocação dos dois é semelhante, porém ali pelos números a mão do Askren é mais pesada que a do Demi Maia. De qualquer maneira, uma trocação seria algo inusitado entre os dois durante o combate inteiro. Eles podem vir apenas a degustar um pouquinho da trocação no início da luta, mas depois com certeza ali um ou outro irá tomar a iniciativa de colocar para baixo. O outro vai aceitar com certeza porque é a casa dos dois e é onde eles se sentem melhor, mais confortáveis. O jogo de luta agarrada no chão, o Ben Askren é mais agressivo quando ele está por cima. Já o Demi Maia tem um jiu-jitsu a nível mundial, onde ele busca mais a finalização e não tanto trabalhar o solo, pensando em bater e magoar o adversário. E sim, ele trabalha a parte de chão, sempre se direcionando para uma finalização. Eu sequer me recordo de ver o Demi Maia nocauteando alguém no ground and pound, e sim finalizando seus adversários, partindo para as costas. Na parte do jiu-jitsu do Demi Maia, é excelente, principalmente para os amantes da arte suave assistirem ele lutar e como que ele adaptou o jiu-jitsu para o MMA. É uma obra-prima realmente. Então se a gente fosse apostar numa luta de chão entre Demi Maia e Ben Askren sem esses tiros em cotovelos, e a pressão que o ground and pound exige, eu já daria para vocês a vitória para o Demi Maia. Porém, eu acho que o jogo de grappling e a agressividade com as mãos no ground and pound do Ben Askren, acho que vai dificultar a vida do Demi Maia. Ele até pode não ser nocauteado durante esse combate, mas se vocês se perguntarem quem vai travar quem, o Demi Maia trava o Ben Askren ou o Ben Askren vai travar o Demi Maia? Eu acho fisicamente o Askren mais forte que o Maia, o jogo de grappling dele e de quedas é melhor que a do Demi Maia, e a brecha, a chance que a gente pode ver para o brasileiro vencer essa luta é conseguindo ficar, é conseguindo partir para as costas ali e anular, travar os braços e conseguir levar essa luta aí por pontos. Acredito que o Demi Maia não nocauteia o Ben Askren, tampouco acho que o Ben Askren pode vir a nocautear o Demi Maia, mas ele vai magoar mais ele. E eu apostaria aí uma vitória do Ben Askren por pontos em cima do Demi Maia. De qualquer maneira, para os amantes da luta agarrada, vai ser aí uma luta sensacional, onde os amantes do xadrez irão se deliciar com a criatividade e as jogadas ali de cada um deles. Comentem o que vocês esperam desse combate, se ele vai ser um combate ali para dormir realmente, que nem a brincadeira que a gente fez no início do vídeo. Quem que vai vencer? Como vai vencer? Comentem aqui embaixo para a gente continuar conversando na aba dos comentários. E aqui está aparecendo dois vídeos, um vídeo agora de sparring que eu fiz com um colega meu que vai lutar este final de semana no Future FC, bem legal, sparring de kickboxing. E aqui um vídeo sobre a minha história no mundo das lutas e no YouTube, beleza galera? Obrigado por estar comigo até aqui, deixa seu like para fortalecer que ajuda demais no canal e a galera que trabalha junto comigo. A gente se vê no próximo vídeo, até mais!